Meu caro Matheus, coloca por gentileza aí a pesquisa Veritar divulgada ontem sobre a corrida eleitoral em São Paulo. O Instituto Veritar, que tem aquela metodologia eletrônica, aponta o Pablo Massal como o líder, com 32,1% dos votos, né? Guilherme Boulos é o segundo com 26% e o Ricardo Nunes com 18,1%. Matheus, traz pra cá porque o Instituto Veritar e o Atlas Intel são aqueles que apontam o Massal como o líder das pesquisas, né? De novo, nós explicamos isso aqui na semana passada. Há uma diferença metodológica, né? Quer dizer, essa pesquisa que ela tem um caráter eletrônico, ela tende a puxar mais o eleitor engajado. Ela tende a sentir um pouco mais essa temperatura. Aí que vem a grande questão. Na urna, isso vai se refletir? Vai depender do elemento engajamento, do quanto que esse eleitor que é engajado, que confirma, olha, eu sou o Pablo Massal, né? Até que ponto que, de fato, ele vai sair de casa pra poder votar no Pablo Massal. Ou como os demais candidatos vão conseguir motivar os demais eleitores, né, Rodolfo? É, então, na Atlas Intel, o Wilson, o Boulos tá liderando, né? E o Massal tava subindo muito ainda, né? Então, assim, a Atlas Intel, desde o início da campanha, desde antes do início da campanha, o Boulos tava muito destacado, né? E a Veritar mostra aí o Massal com mais de 30. Eu não gosto nem de desconfiar de pesquisa e nem de confiar muito nas pesquisas. Porque eu até escrevi, tá lá no site antagonista.com.br, o texto se chama Não se engane com as pesquisas eleitorais. É uma análise sobre o histórico das pesquisas, mas também sobre a forma como ler as pesquisas, como encarar as pesquisas. Então, ah, qual que é a pesquisa que tá mais correta? Ninguém sabe dizer. Elas se machucaram muito nos últimos anos, depois que a internet entrou pesada nas campanhas, né? E isso começou na primeira campanha do Obama, em 2008. Na de 2012, o Obama não era favorito. O Mitt Romney era o favorito. O Obama ganhou. E ali, inclusive, nesse texto, nessa análise que eu publiquei, eu menciono que o Instituto Gallup, que é um instituto super reconhecido nos Estados Unidos, ele parou de fazer pesquisa de intenção de voto. Ele falou, não vamos fazer porque a gente só tá se expondo aqui. Porque mudou, a volatilidade é muito alta. Então, assim, ah, qual que é a melhor pesquisa? A melhor pesquisa, cada um vai escolher em quem confiar. Tem algumas que são mais tradicionais, Datafolha. Era o Ibope, virou o IPEC. Só que essas pesquisas, mesmo Datafolha e IPEC, se desgastaram muito na eleição da Dilma. Lembra aquela história, o Aécio disparou, não disparou? A Paraná pesquisa também. Então, assim, a melhor forma de ler as pesquisas é entender que ela não tá dando o resultado da eleição. O Murilo Hidalgo falou pra gente aqui, né? A gente tem que analisar um filme, né? Também tem isso, né? Você analisa um filme, analisa uma tendência. E só, a gente fica numa informação, Rodolfo, antes de você prosseguir, a Atlas Intel da semana passada colocou, de fato, o Boulos na liderança com 28%, registrou o movimento do Pablo Marçal com 24,4% à frente do Ricardo Nunes com 20%. Então, só pra gente adequar a informação direitinho. E aí, aquela coisa, só pra finalizar, assim, conheça a metodologia. Nessa análise que eu escrevi, tá lá, a metodologia das pesquisas. Então, por exemplo, essa de internet, como o Wilson falou, ela pega... É aquela que você tá navegando na internet e aparece assim, você votaria em quem? E aí, quem que tem mais propensão a responder isso? O cara que tá, com certeza vai votar no Boulos, com certeza vai votar no Marçal, com certeza vai votar no Nunes. Aí tem menos gente que com certeza vai votar no Nunes, porque ele não é um candidato de tanto apelo. Então, assim, é de se esperar que os candidatos mais, assim, de apelo de mídia e tal, que mexem mais com os sentimentos, eles atraiam mais pessoas pra fazer essa votação. Essa de intenção de voto, né? A Quest, por exemplo, ela vai no domicílio, ela vai na casa da pessoa, bate a porta e fala em quem você vai votar. E aí, se tem um condomínio, por exemplo, você não tem autorização pra entrar no condomínio, então você não tem acesso àquele cara que tá dentro do condomínio. Ou, por exemplo, numa favela, numa região, numa comunidade mais, que tem influência de tráfego, então você não vai conseguir entrar ali. Então, esse voto, a Quest, por exemplo, tanto a Quest quanto a Atlas, elas precisam calibrar o resultado. Então, baseado no fato de que eles não vão conseguir acessar alguns eleitores, eles precisam ponderar, dar um pouco mais de peso pra alguns eleitorados, né? Então, assim, é preciso saber das informações, de como a pesquisa é feita, e também entender que não é previsão de resultado. Ela é tendência, e aí você junta uma com a outra e você vai entendendo qual é o quadro. Mas o principal, e o Murilo Hidalgo falou isso, eu repito, é não guie o seu voto, não se deixe guiar o voto pela pesquisa eleitoral, porque ela pode, inclusive, estar errada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.